Fala rapaziada, seguinte, tamo começando mais um vídeo aqui e escureceu, velho, escureceu, então agora tá foda, mano Como vocês viram anteriormente aí, vocês viram que saiu vários vídeos, eu gravei com a minha irmã, pá Mano, ela correu, ela não conseguiu ficar, ela ficou com medo, escutou um barulho ali, eu ia gravar a parte dela subindo lá no segundo andar Mas ela correu e não teve como eu gravar, daí eu chamei a minha mãe pra tá indo comigo lá em cima, e você vai ter coragem? Sim Ah, então não vai, então Então, sem enrolação, já deixa o like, se inscreve no canal, e eu vou estar virando a câmera pra vocês Vamos começar subindo aqui já, estamos sem nada, a gente tá meio com pressa porque a gente tem que ir, tá escurecendo Liguei até o flash aqui já, é de noite, olha isso, que legal Hã? Caiu o teiado, caiu tudo mais, você é bonita do outro lado? É, mostrei pra Mari, a Mari ficou com medo de vir aqui os lugares Olha aqui tudo isso aqui, olha lá, vocês veem em tempo real, olha o teiado, quando o Renato veio aqui tinha teiado, agora nem tem mais, olha lá, a rua lá do outro lado, rua não né, pista Olha que bonito que é, agora é a Mari que é viva, ah não, mano, o lugar foi, não sei se a chuva aqui quebrou, mas é o teiado Aqui? Aqui, olha lá, a Mari lá embaixo Olha o tamanzinho Tá, então a gente vai tentar, ó, vem aqui mãe, eu vou mostrar esse lado aqui pra você, vem aqui, aqui ó Nossa, eu tô deixando, ó, esse lado aqui, ó, tá mostrando aqui, ó Não, não é aqui não, é bem aqui, ó Cuidado com prego, ó Ui, meu Deus A mesma passagem que eu fiz com a Mari, eu tô fazendo com, ó, a entrada Olha aqui essa vista Agora tá final de tarde Olha aqui A vista aqui, eu trouxe a Mari aqui, ó Agora essa vista aqui é muito bonita, né? É mesmo, ó, olha aqui Parece Eu acho que não dá de ir na ponta, né? Perigoso cair, não é? Perigoso Aí, ó, tá trincado, ó Olha lá embaixo A Mari não sobe não, né? Ela tá com medo Olha isso, é gigante aqui, velho Mano Sinistro Eu não vim pra cá, agora que eu tô vindo É mesmo, um campo lá Mas lá Esteiado que tinha aqui já foi embora Fiquei aqui, ó Não vim aqui Olha, banheiro Não é não, é quarto, não é? Vamos ver aqui Eu tô com medo de pisar nesse canto Olha isso, mano A altura que é isso Olha isso aqui, gigante, tá? Vou botar indo ali Mano, se embora que tá escrescendo Se você tá gostando do vídeo, deixa o like Se inscreve É, tem prega aqui, hein? Caco de vidro Tá lotado aqui Então a gente vai tá indo Nossa, nasceu até uma árvore aqui no teado já Olha aqui Como tá indo, então Vou tá descendo agora Tá descendo É Olha, você triscou um prego aqui, ó Ui Aqui Aqui Ah, não, aí não, hein? Ixi Aqui a saída aqui, ó Já se perdeu Ai Furei o pé Sério? Uhum Furei o pé Meu Deus E agora? Furei o pé Olha aqui No prego que eu te avisei ainda Olha ali Por aqui Nossa Hum Eu falei, velho Que vinte chinelo aqui Ah, não Vamos vazar daqui Furei o pé Nossa, mano Então Olha o que eu estiver voltando ali Mano, é o seguinte Eu tava saindo dali E infelizmente eu fiz aí não prego Mas O prego tava enferrujado E Ainda bem que deu tempo de eu gravar tudo Mas eu não sei o que vai acontecer Se machucou, furou Eu não sei Mas agora eu tô saindo daqui Que tá ficando de noite, mano Se você curtiu o vídeo Deixa o like Que agora eu vou cuidar do meu pé Que tá doendo pra caramba Tamo junto É nóis Valeu E esse foi o vídeo De eu trazendo minha mãe nessa lenda Fui